Da Thaís e do Matheus Entregarão Como forma simbólica Um carinho Pode tirar, Thaís O pessoal aqui então Estão indo sem máscara Que podem ajudar Os acompanhantes Como vocês bem definirem E o chocolate é uma forma do carinho Porque o chocolate é a ternura É o aconchete E ali tem dois desenhos Que nós nos emocionamos Quando duas crianças Fizeram, uma foi o Matheus Fodori Que tem dois anos Treze